A gente vai trazer o tema hoje do Outubro Rosa e a gente convidou a nossa querida jornalista Vanusa Vitielli e ela tem uma história muito interessante. A Vanusa foi diagnosticada com câncer de mama em dezembro de 2015. A partir daquele momento, frente a uma realidade que se apresentava muito diferente de tudo que ela já viveu, ela, determinada que é, decidiu que encarar a doença de peito aberto. Junto a essa luta, ela passou a fazer uma das atividades preferidas, escrever e compartilhar parte de sua vida e de sua luta. Foi assim que nasceu o blog Laços do Peito, hoje com seguidores em todo o país e até no exterior. O blog hoje é referência, funciona muitas vezes até como um fórum de debate entre pacientes, médicos, também familiares de pessoas que estão em tratamento. Foi inclusive uma terapia para Vanusa, que deixava no papel muitos dos sentimentos pelos quais passava. Profissionalmente, ela ampliou horizontes para Vanusa, que hoje é consultora de comunicação, muitas vezes na área médica, né Vanusa? E muito mais conhecida e muito mais procurada para desenvolver assim os seus projetos de comunicação. Então, como a Cláudia já falou, agora é minha vez de falar. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, obrigada. Queremos falar, sim, desse Outubro Rosa, mas queremos saber desses passos que a gente destacou aqui rapidamente nessa sua história, né? Como é que é, a partir do diagnóstico que você tem lá no fim de 2015, como é que é esse start aí num blog que hoje é tão referência assim no país? Então, o que me motivou a escrever foi justamente a maneira como eu reagi ao diagnóstico. Então, em cada lugar onde eu ia fazer um exame, desde a mamografia até consulta médica ou depois a própria biópsia, todos esses lugares, eu tratava muito claramente o que eu estava fazendo ali, né? E o interessante é que as próprias funcionárias, eu lembro que uma técnica da empresa de mamografia, ela, no final, ela me disse assim, nossa, eu estou impressionada, porque você está saindo daqui sorrindo. E as pessoas normalmente saem daqui chorando, às vezes querem nos agredir, tem que chamar a família e tal. Aquilo foi o primeiro, né, toque, opa, tem algo diferente aqui. E, à medida que eu ia nos lugares, as pessoas me traziam o mesmo relato, né? Eu lembro de estar saindo do consultório do mastologista na minha primeira consulta e ouvi a mesma coisa da secretária dele. Então, aquilo mostrou que eu tinha um jeito diferente de encarar a situação, né? E eu resolvi escrever, porque dentro de mim me veio aquela coisa, gente, mas não é um atestado de óbito antecipado. Não é. O diagnóstico da doença é para que você trate, né? Que bom que eu tive o diagnóstico e posso me tratar. Então, e eu queria mostrar para as pessoas que dava para encarar o câncer assim. Eu não conhecia nada que fosse escrito dessa maneira. Na época, eu não vivia nesse mundo. Hoje, eu sei, tem vários blogs, vários sites. Tem gente que virou referência, assim, nacional, enfim. Mas outras pessoas, isso mais tarde eu vinha a perceber, que outras pessoas encaravam assim também, né? Então, mais um motivo que me mostrou que eu estava no caminho certo. O Vinusa, este ano o tema do Outubro Rosa é prevenir é um ato de coragem, lute pelo que te faz feliz. E eu li no teu blog que você tinha lá os seus exames e acabava não fazendo e deixava lá de lado. Ou seja, também faltou, né? Claro, sete anos sem fazer exames. Hoje você orienta as suas leitoras também com relação a isso, né? Eu me coloco como um exemplo. A mulher tem uma coisa, ela é muito cuidadora. Então, ela, todo mundo é prioridade, menos ela. E aí, entre levar um filho ao médico e fazer os meus exames, claro que eu ia levar o filho. Entre ir numa reunião escolar, ou trabalho, ou cuidar da casa, ou do cachorro, enfim. Eu sempre optava por fazer algo pelo outro. E não me cuidar. Fui me abandonando, digamos assim. Por isso é um ato de amor, né? Nós temos que nos amar. E nos amar também é nos cuidar. Nós temos que cuidar. Se a gente não cuidar da gente mesmo, quem é que vai cuidar? Um adulto vai vir a mãe? Você está indo no médico? Você está indo no médico? Você está fazendo os exames? Ir ao médico eu ia. Eu era bem fiel, assim. Só não se cuidava tanto no caso do câncer de mamãe. Não fazia os exames. Esses preventivos. Eu não levava. Deixava as guias lá, né? Isso, eu perdia. Qualquer coisa. Tanto que quando eu fui fazer o exame, porque eu senti o nódulo, e me veio aquela frase, assim, da minha médica. Ah, quando for câncer de mama, se for câncer de mama, você vai saber. E eu percebi, porque ela disse que era diferente, e é diferente mesmo, né? Você vê uma coisa mais durinha, assim. E aí eu pensei, ih, me dei mal. Agora, e ali foram, né? Foi sucessível. É como se eu tivesse me preparado. Quando eu percebi que era algo diferente, já veio aquela autorresponsabilidade, né? Olha, eu também tenho culpa nesse cartório. Mas você não precisa ficar se culpando também, né? Não é isso. Mas a gente tem que se cuidar. Agora, uma coisa muito curiosa. Você até citou, depois da primeira pergunta, a partir do momento do diagnóstico da doença, foram muitas descobertas, né? Eu queria saber, assim, o que mudou? Porque você acabou de dizer que você tinha uma vida que você não conhecia esse mundo. E, de repente, uma porta diferente abre-se e você se percebe inserida numa outra realidade. Como é que é essa transformação também na cabeça das pessoas? Então, o mundo do câncer, ele vem com muito estigma, né? Então, você desbravar esse mundo é, às vezes, até um pouco dolorido, né? Então, você enfrenta preconceito de pessoas que pensam que, porque você está com câncer, você vai morrer. Não é só uma percepção do paciente. Isso também é tefórico. Inclusive, as pessoas têm muito medo dessa morte. Então, a literatura diz que o câncer não afeta só o paciente, afeta a família e a comunidade em que ela está inserida, né? O medo da morte é muito grande. O medo de ver o outro sofrer é muito grande. Então, foi tudo muito um aprendizado. Agora, o que eu acho que mudou mais? A gente aprende a ter paciência e tolerância. Então, aprender a ter paciência para uma pessoa que era extremamente agitada, que queria tudo para ontem, então, foi um exercício mesmo. Porque, primeiro que você tem que esperar todo um processo de exames, que demora, você não consegue, assim, o resultado da biópsia de hoje para amanhã, né? Depois, tem todo o processo. No meu caso, eu fiz quimioterapia antes da cirurgia. Todo o processo da quimioterapia, demorado, depende... Dolorido. É, sofridinho, assim. Não é... Eu sempre digo, não é uma coisa gostosa, né? Mas a gente encara, a gente consegue passar. Depois, veio a cirurgia. A cirurgia hoje, graças a Deus, ela não é mais como antigamente, tão mutiladora e tal. Mesmo quem faz mastectomia já sai, na maioria dos casos, com a mama reconstruída. Isso é lei, né? Tanto o paciente do SUS, quanto de plano de saúde, tem direito. Você sai com as mamas realinhadas. Então, assim, e é interessante, porque o momento mais esperado do tratamento é a cirurgia. Porque você... É como se você... Eu fiz até um post na época, que é o desembarque do Alien. É como se você se livrasse daquilo, você entende? Então, até ali, até aquele momento, eu tava com o Alien dentro de mim. De repente, né? Consegui me livrar dele. E depois vem todo o processo de radioterapia. Também é lento. Você vai vendo a sua pele, aos poucos, mudando. Aí, em muitos casos, tem lesão por queimadura, né? E você tem que ter paciência, porque aquilo também tem que cicatrizar. Então, são muitas cicatrizes, entende? E que você aprende a esperar. São cicatrizes internas, cicatrizes externas. E a gente aprende também a ter mais tolerância. Então, eu acho que o que mais me mudou foi isso. Hoje eu sou uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais paciente. E descobri uma coisa que eu sempre me perguntava. Pra que eu vim pra este mundo? Ah, acho que foi pra criar filho, né? Criar meus dois filhos, serem boas pessoas e tal. Mas hoje eu descobri que não. Eu vim justamente pra me comunicar com pessoas que estão, de alguma forma, precisando. Isso que eu queria te perguntar do seu blog também. Você imaginou que ele fosse atingir tanto... De repente, você começa a escrever ali, né? Despretenciosamente. É, eu tinha tido até uma primeira iniciativa em ter um blog. Não sei nem se o Odilon lembra que... Eu lembro do primeiro post. É, eu publicava, assim, algumas impressões de lugares que eu ia e tal. Coisas que eu gostava, como fotos de janela. E aí, não deu em nada, sabe? Eu abandonei também. Mas o interessante é que, quando eu fiz o meu primeiro post, eu até não imaginava, no segundo eu pedi desculpas pras pessoas. Porque eu assustei as pessoas, entende? Você se mostrou, literalmente, de peito aberto, né? Porque você revela tudo naquele teu primeiro depoimento. Então, quer dizer, isso é uma marca muito forte. Uma marca, foi. Da maneira como você trata essa luta. E foi interessante, porque aí o que aconteceu foi que os amigos... Gente, que eu não via há 30 anos, Cláudia. Voltou. Começou a aparecer lá em casa. E eu pensei, gente, acho que eu não estou entendendo, mas eu vou morrer, porque as pessoas querem se despedir. E, por outro lado, isso foi muito importante. Esse carinho foi muito importante. E aí, eu comecei a chamar... Um abraço coletivo. Foi um abraço coletivo. Que começou pela internet, virou real. Foi, foi. Justamente. E eu comecei a chamar de quimioterapia do amor. Porque isso faz muita diferença para quem está numa situação difícil que não precisa ser o câncer. Pode ser uma outra situação difícil. Mas ter, receber esse carinho, esse apoio, esse amor, é muito importante. E depois começou a ser... Isso começou a acontecer de pessoas que eu nunca vi. Eu recebo tanta mensagem diariamente de pessoas que eu nunca vi. Algumas até nunca troquei uma mensagem, assim, né? E, de repente, as pessoas vêm com declarações de amor, sabe? De carinho. E isso não tem como a gente não ficar bem, né? Ou seja, você começou a escrever para ajudar as pessoas e acabou sendo... Totalmente ajudada. Totalmente ajudada. Agora, no começo, dá para dizer que tanto carinho que você recebeu também serviu como combustível para que o blog ganhasse o corpo que ganhou, né? Sim, porque os amigos começaram a querer saber como é que eu estava. Se eu atrasasse um pouquinho um post, começava a mensagem no celular. Como é que você está, não sei o quê. Aí eu li no post. Então, foi bacana que os amigos foram lendo e foi dando justamente essa visibilidade, indicando para outros amigos. Eu lembro que um dia uma colega jornalista que mora relativamente próxima, a Angela Yur, que foi na minha casa e disse, você não vai acreditar, estava saindo de casa e alguém falou do blog que a irmã, sei lá, estava com câncer e que estava lendo um blog sobre isso de uma jornalista daqui. E era justamente o Laços do Peito. Então, isso demonstra como o assunto realmente precisava ser discutido, sabe? As pessoas precisam falar mais sobre isso. Tirar o estigma do câncer, não achar que é um atestado de óbito antecipado e sim o diagnóstico de uma doença grave que pode ter ou não um sucesso, né? Como qualquer outra, né? E passou, né, Vanusa, do virtual para o real, né? Porque daí você começou a virar palestrante. Fala um pouco aí dessa evolução. E como é que foram esses passos, essa transformação? Porque, de repente, as pessoas te procuravam via internet e, de repente, alguns projetos passaram a ser efetivamente realizados e presenciais, né? É. Começou tudo porque eu tive muita vontade de começar a trabalhar como voluntária nessa causa. Escrever para mim era pouco. Então, eu acabei indo, consegui, um dos meus médicos me levou até o HC e lá nós conseguimos realizar o varal de lenços. Hoje nós temos o varal de lenços, hoje nós temos o chapeleiro, que é para arrecadar boné para os homens, faço arrecadação de produtos de higiene. Eu articulo, na verdade, sabe? Eu digo, olha, gente, está precisando disso. De repente, ah, como é que eu faço para entregar? Olha, assim, assado, coloco as pessoas em contato e a coisa acontece. E aí, no meio disso tudo, em conversa com a minha oncologista, eu disse para ela, puxa, a gente podia fazer uma roda de conversa com as mulheres, porque eu estava começando um grupo no WhatsApp. E eu via o resultado que dava bater um papo, sabe? Trocar informação. E ela disse, puxa, sabe que é uma boa? No fim, estava chegando perto do Outubro Rosa e ela falou, Vanusa, eu quero que você dê uma palestra. Paralelo a isso, eu tinha acabado de fazer uma formação em São Paulo com o Roberto Tiniachique de palestrante, né? Então, eu falei para lá, eu estou até, né, no jeito. Estou preparada. Estou pronta. Capacitada. E aí, foi a primeira palestra na mesma clínica onde eu fazia quimioterapia e fiz a radioterapia. E foi, teve um resultado muito interessante. Acabou a palestra, todo mundo veio falar comigo e tal. Foi muito legal. Naquele dia, eles tinham feito um dia de beleza para as mulheres e o astral era muito bom. E eu percebi que o meu astral, a maneira positiva que eu encarava, realmente tinha resultado no outro, né? Porque, pessoalmente, é mais fácil você perceber. Virtualmente, você não sabe, você fala, mas, enfim, como é que a pessoa vai viver isso, né? E ali, deu para ver o que se tornou um combustível. Aí, eu comecei a fazer em outros lugares, comecei a ser chamada e tal. Eu lembro que, uma vez, fui para Ponta Grossa, porque tem uma seguidora que acabou fazendo lá um... Ela sempre escreve quimioterapia do amor by Vanusa Viceli. Ela é maquiadora, é uma ex-policial que fez um curso de maquiagem. Hoje, ela faz maquiagem em pacientes para melhorar a autoestima, porque eu sempre falei de autoestima, né? Então, um dia fui dar palestra lá também, aí cheguei lá, foi muito legal, porque, no final, fui num hospital particular até, e uma senhora, assim, todo mundo veio conversar, mas uma senhora me marcou muito, porque ela disse, eu estou há muitos anos nessa luta e eu estava quase desistindo. Foi muito importante ouvir o que você disse. Ali, eu pensei, gente, não, não dá para não dizer, né? Eu sempre me incomodou um pouco falar nos veículos de comunicação, porque eu sempre gostei de estar do outro lado, né? E aquilo, assim, eu tinha um pouco de cuidado, eu achava que as pessoas podiam interpretar mal aquilo e tal, como uma maneira de me dar visibilidade, né? E eu tenho o cuidado de dar visibilidade à causa, né? Mas aí eu entendi, não, Vanusa, você realmente tem que atender, porque, se em todo lugar que eu vou, alguém me dá esse retorno, né? Eu estou fazendo a diferença de alguma forma. Eu acho que, é, e se eu fizer a diferença na vida de uma pessoa, eu estou feliz. Aí eu quero perguntar o seguinte, qual é o sentimento em saber que você, a partir do que manifesta no blog, a partir do que passou a realizar, por exemplo, essas conversas pessoais, essas palestras para as quais você foi, e foram tantas, como é que é esse sentimento em saber que você está podendo ajudar tantas outras pessoas, observando aí a modificação de atitude de cada uma dessas pessoas que vem relatar isso a você? Olha, isso dá uma alegria e uma, é um retorno, é um pagamento, entende? Assim, para as pessoas entenderem melhor. É um pagamento, tipo, que não dá para quantificar. Isso me faz plena. E o interessante é que não é só presencial que isso acontece, e não é só com pacientes de câncer. Tem algumas pessoas que me procuram pela internet que são pessoas deprimidas, suicidas. Tem uma pessoa que já tentou várias vezes suicídio, estava num momento de depressão muito intenso, e que hoje, quando entra em contato comigo, é para me contar assim, Vanusa, eu estou trabalhando, eu estou fazendo faculdade via internet, eu mudei algumas posturas, eu já não me coloco mais tanto como vítima. E isso, gente, saber que você, de alguma maneira, só com o teu exemplo, eu não digo o que tem que fazer. Você virou uma orientadora psicológica dessa pessoa. Você sabe que eu tenho uma preocupação, até pensei em fazer psicologia, porque a minha preocupação é assim, gente, eu não tenho formação para isso. Não, mas é por isso que eu falei orientadora, porque a tua experiência, a tua vivência... Mas existe um curso que eu descobri que se chama Counseling, que é aconselhamento, e que faz, na verdade, prega o que eu faço hoje, que é escutativa, deixar que a pessoa fale. E aí eu uso o meu exemplo, olha, eu vivi tal situação, agi assim. Ou uso exemplos que eu acompanho. E isso tem dado resultado, tem me deixado muito feliz também, e a gente acaba descobrindo que tem, às vezes, muito mais a dizer para o próximo do que imagina. Porque se você me dissesse isso há três anos atrás, antes do câncer, Vanusa, você precisa fazer aconselhamento. Eu ia pensar, gente, o que é isso? Não tenho preparo nenhum. Estou pensando de ler. Agora, você tem ideia de quantas pessoas... É uma pergunta, não sei se você tem a resposta, mas você tem ideia de quantas pessoas te acompanham no blog? Não tenho, não tenho, porque como eu não... Não tem como mensurar? Tem, tem. Não, eu não tenho, sabe por quê? Porque eu não uso o blog, não trabalho nenhuma técnica de CEO ou nada, e é engraçado, porque eu comecei a fazer essa pesquisa, mas eu não entendo. E como eu não gasto... Não tem nem esse objetivo mesmo, né? Então, eu não gasto com isso. Agora, por exemplo, hoje de manhã, eu recebi uma sequência de... Nem todas as vezes que as pessoas entram no blog, eu recebo notificação. Mas hoje de manhã, entrou assim, Salvador, São Paulo. Entrou umas 20, entende? Então, às vezes, eu devo ter um bom número de seguidores, né? E muita gente migra para o meu perfil pessoal do Facebook. Eu acabo não aceitando muita gente, porque não tem fotografia, não aceito. Não posso. Já tive pessoas muito mal intencionadas se aproximando. Inclusive, gente, vocês não têm ideia, vou contar aqui, mas tem gente que tentara para uma mulher careca. Então, e aí começa a enviar imagens, sabe? É muito desagradável. Desagradável. E aí você pensa assim, gente, pelo amor de Deus, estou vivendo um momento que, sabe? Não preciso disso, né? Não preciso disso, por favor. Então, assim, homens, eu tenho muito critério para aceitar. Mulheres, se não tem foto, não aceito. Gente de fora do Brasil, eu tenho muito cuidado. E procuro verificar. Se tem amigos ou se... Dou uma pesquisada lá no perfil, se está vivendo o mesmo momento que eu vivi e tal. Aí eu aceito. Mas eu estou chegando já a quase 5 mil pessoas no meu perfil pessoal, né? Vou ter que talvez fazer um segundo. Vai ter que tirar uma página. É. Não sei se é uma página do meu perfil, porque já tem a página do blog, né? Mas as pessoas tendem a me procurar, né? Então, é assim, é um número bem grande. E o blog... Bom, outro dia foi citado numa rádio em São Paulo, né? Então, é bem bacana. Perfeita mesmo, né? Ô, Vanusa, falamos bastante sobre essa tua experiência, sobre toda a influência que o blog hoje tem. Eu queria perguntar uma coisa. Por que é tão importante nós termos esse mês do Outubro Rosa? Esse destaque aí para que tenhamos mais atenção, sobretudo com a saúde da mulher. Você até fez um comentário anteriormente que a mulher, ela se preocupa com todos e às vezes se esquece dela mesma. Por que é tão importante o Outubro Rosa? Justamente porque, veja, o Outubro Rosa começou em 97, né? Antes disso, ninguém falava da importância, por exemplo, de se fazer mamografia, né? A gente não sabia nem a idade que tinha que começar a fazer mamografia, né? E isso é um movimento mundial. Então, nos Estados Unidos, o número de mulheres que morrem por câncer de mama é alto, né? Quanto mais desenvolvido o país, parece que mais, porque nós temos péssimos hábitos daí, né? Quando o dinheiro nos permite algumas coisas. Então, aqui no Sul, por exemplo, Sul e Sudeste é onde tem mais incidência de câncer de mama. Porém, no Nordeste, quando ele vem, ele é mais agressivo, até pelo diagnóstico tardio, né? E nós vivemos dois Brasis, né? Mais dois. É, talvez mais, é. Então, assim, o acesso às coisas são diferentes. Então, aqui, hoje, nós não temos tanto problema para fazer mamografia. O que nós temos de problema? Nós temos problema para ter o acesso à continuidade. Então, para que a mulher, depois da mamografia, consiga um atendimento no mastologista na rede pública, por exemplo. E tem aquela briga também pela medicação, né? Tem. Aquela medicação que você precisa tomar, né? É, que eu tomo... Tratizumab, né? Esse é outro. Esse é um outro, Tratizumab. É, Tratizumab, né? Tem uns anos meio... Mas é, a gente já fez, já tem muita audiência pública sobre isso. Sim, porque é caro, daí... O que acontece? Os planos de saúde não querem pagar. Às vezes, o SUS não quer providenciar. E, sem isso, o risco... Aí é que tá. Fica muito mais caro para todos os lados. Porque o risco de recidiva aumenta. Então, gente, assim, é mais barato você dar. Às vezes, é para ontem, né? O medicamento... Às vezes, é para ontem. E a resposta, por exemplo, do sistema de saúde... Ah, daqui a 30 dias chega. Não, não, é um absurdo. Aí não tem eficiência, não tem eficácia. E a mesma coisa acontece com os planos de saúde. Então, assim, falar desse assunto, falar disso, primeiro que lembra a mulher que ela precisa fazer seus exames e consultar um médico, enfim. Tanto é que chega nessa época, é muito difícil conseguir horário para fazer exame, né? A gente que faz acompanhamento já sabe. Puts, eu não posso fazer meu acompanhamento em outubro, porque senão... Ou tenho que marcar lá muito antes, entende? E aí, chega em dezembro, os médicos operam loucamente. Porque até dezembro é o período de se constatar câncer e etc. Então, você vê que tem resultado, né? Tem que se discutir. Hoje, as pessoas sabem mais sobre câncer de mama do que em 97. Verdade. É importante lembrar que a Assembleia tem lei aprovada aqui no estado do Paraná para ações aqui no estado também, né? É, e aqui também se tem uma tentativa de que a lei dos 60 dias seja respeitada, né? Que é, do momento que você tem o resultado da biópsia, você começa o tratamento em 60 dias. Porém, isso é difícil, esse acesso é difícil. Mas as pessoas precisam saber que elas têm esse direito para poder ir atrás. Tornar mais ágil o tratamento. Bom, na tua observação hoje, nesses passos que você dá aí, né? Com essa realidade que você vive hoje. O que você considera que ainda falta no Paraná e também no Brasil com relação ao tratamento? Especificamente, vamos ficar olhando para o câncer de mama. Precisa o acesso mais democrático a todo o processo, não só da quimioterapia ou mesmo dos remédios e tal. Veja, se eu preciso, eu tenho uma suspeita, consulto com o meu ginecologista na rede pública. E aí, só quem pode pedir o exame que vai determinar se eu tenho câncer é um mastologista, isso já coloca uma dificuldade. Porque tem muito menos mastologistas na rede pública do que na ginecologista. Daí uma agenda apertada pelo SUS. Deve demorar mais dois, três meses para o mastologista atender, para marcar um exame posteriormente. E aí vem o outro problema. Essa pessoa, por exemplo, sai do interior e vem fazer aqui a biópsia. Chega aqui, às vezes não tem agulha. Às vezes não tem o médico, entende? Médico até tem, mas às vezes falta infraestrutura. Então, é um processo muito difícil e com muitos passos que precisam funcionar melhor. Tudo vagaroso e burocrático. E aí tem uma outra questão. E o que fazer com o paciente terminal? Isso ninguém fala, entende? Eu já acompanhei pacientes terminais que foram mandados para casa sem qualquer orientação para a família. Pacientes que estavam sofrendo. Então, o sofrimento que poderia ser amenizado por um programa de atendimento ao paciente terminal. De acolhimento, né? De acolhimento. Não existe ou existe muito pouco. E por conta disso, muita gente morre sofrendo sem necessidade. Entende? Então, eu posso até rapidamente contar um caso de uma paciente que eu acompanhei. Que quando nós chegamos na casa dela, ela tinha acabado de ser mandada para casa. De um hospital aqui da região metropolitana. Sem qualquer orientação. Com feridas, porque a imunidade caiu muito. Feridas na boca. E pelo corpo inteiro. Na parte interna, praticamente toda. Como se fosse sem aftas, sabe? E ela, inclusive dos genitais. E ela toda inchada. Não conseguia comer. Sofrendo muito. Sofrendo muitas dores. Sofrendo muito. Quando nós chegamos lá, fui eu e uma médica, através de uma outra pessoa que já tinha acompanhado essa menina. Chegamos lá, ela não se alimentava. Entende? Aí nós tivemos que nos mobilizar para pressionar o hospital para que ela fosse atendida. E tinha que idade esse paciente? Ela tinha 32. Bem jovem. Bem jovem. Bem jovem. Então, assim, até o momento da morte, foi muita luta para que ela tivesse um atendimento digno. Para morrer com dignidade. Porque é o mínimo que a gente pode esperar. Sim, é o mínimo. De uma pessoa que vem de um sofrimento. Porque tem casos que são muito, acabam evoluindo, ficam muito graves. E causa muito sofrimento. Então, isso é um sofrimento que dói em todo mundo que tem contato. Agora, falamos de como é o atendimento. Agora, eu queria saber o que é preciso mudar nas pessoas. Os familiares, nas pessoas, nas mulheres, sobretudo, que são as principais vítimas, no caso do câncer de mama. Ainda falta a conscientização maior das mulheres, sobretudo nas mais jovens, com relação a como olhar para esse risco, que é o câncer de mama. Na verdade, as mulheres, elas têm, ainda existe muito problema em relação ao preconceito com a doença. Elas não se conhecem, não conhecem o corpo, então, se tem alguma alteração. Mas acham que se conhecem. Acham que sim. Mas a gente, nós mulheres, e isso acontece ainda hoje, não fomos estimulados a nos tocar, estimulados a nos tocar. Então, e nem a nos olhar no espelho. É como se aquilo fosse um erro, um problema. E nós precisamos saber como o nosso corpo é para poder observar se tem alguma mudança. Quando tem uma mudança e o que fazer nesse caso. Então, por exemplo, o autoexame, ele é importante nesse sentido. E o aconselhamento é que a mulher faça primeiro de frente para o espelho, para ela saber como ela é. Aí, depois, ela vai fazer a observação do mamilo, vai fazer a observação da própria mama, se mudou a forma, o que mudou, para ela poder, então, tocar. Não basta só tocar, você tem que olhar também, né? E também tem que olhar, uma coisa bem importante, tem que olhar e tocar as axilas. Porque se os gânglios estão atingidos, eles vão inchar. É como aqueles gânglios que a gente aprendeu. Íngua. Íngua, né? Então, é a mesma coisa. Fica tudo diferente. Fica diferente, a gente precisa se olhar. Uma outra mudança que eu imagino que seja muito importante é em relação à aparência. Então, as mulheres sofrem muito porque vão ter alteração na aparência. Mais do que os homens, as mulheres sofrem. Por quê? A quimioterapia pode derrubar o cabelo, sobrancelhas, cílios. Isso causa uma transformação física. É, mas a transformação física é muito difícil de aceitar. Eu entendo isso. Porém, eu acho que tem que nascer de dentro de você a vontade de transformar isso. Ah, como que eu posso transformar se cai a minha sobrancelha? Eu sempre digo, gente, vai aprender. Hoje, a internet, todo mundo tem. Vai aprender a desenhar a sobrancelha. E derrubar certas barreiras também com relação ao preconceito. Também, é, também. Sai careca. E também ter a vontade de melhorar a sua autoestima. Você mesmo, justamente. Porque a autoestima vai lá para baixo. Isso. Uma das moças do meu grupo, do WhatsApp, estava sofrendo muito, muito jovem também, aos 30 anos, porque perdeu o cabelo e tal. Estava se achando. E contou lá no grupo que ela estava dormindo a maior parte do tempo, porque assim o tempo passava rápido. para ela não ver o tempo passar. Eu disse, gente, atenção. Isso é um sintoma de depressão. Mas o que está falando? Não, não posso me olhar no espelho, não sei o que. E aí, todo o grupo começou a mandar fotos careca, não sei o que. É, foi muito legal. Foi emocionante. E aí, eu tenho um lema que eu digo, ó, está mal de autoestima, está mal. Passa um batom vermelho, você vai ver. Muda tudo. Batom vermelho, muda tudo. E aí... E entra no grupo, né? E entra... Ah! E entrar no grupo, né? E entrar no grupo. Aí, uma das moças mandou uma foto que ela estava se sentindo... Elas dizem assim, fico com cara de tartaruga quando perde tudo, né? É um sarro, a gente errei muito. E aí, ela mostrou uma foto que ela ganhou uma sessão de fotos com maquiagem e tal. E deu um depoimento. Gente, o depoimento dela fez todo mundo chorar, porque ela viu o quanto ela podia ser bonita. Só que a gente tem que se esforçar, porque a beleza também tem que vir de dentro, né? E aí, passar o batom vermelho é um complemento à aceitação daquilo que está acontecendo com você, né? Então, assim, primeiro eu tenho que aceitar. E foi muito legal que essa moça disse assim, gente, vou tomar um banho e vou fazer uma make. E foi, e postou um monte, mandou um monte de foto dela. E desde então, ela tem andado careca. Eu acho assim, vamos respeitar quem não gosta, né? Mas essa... Ah, esses estão aí os lenços. Exatamente, os lenços, perucas. E ela tem postado fotos nas redes sociais se amando careca. E eu digo sempre, se toda mulher descobrir, soubesse, a força que ela tem debaixo dos cabelos, ela ia raspar os cabelos pelo menos uma vez na vida. Ai, que lindo. Manuza, eu queria perguntar assim, quais são os próximos passos do blog? Do blog, você sabe que eu tenho muita vontade de fazer vídeos para o blog e tal, mas assim, eu não tenho tempo mais. Eu não tenho mais tempo, porque eu acabei indo para essa área médica, eu atendo os médicos e tal. E também, eu, com as minhas coisas, assim como eu não fico controlando os acessos e tal, eu acabo não sendo tão... Eu não vejo isso comercialmente, né? Essa que é a verdade. Mas eu gostaria de fazer mais, sabe? Isso é uma ideia, né? É uma ideia, é uma ideia, porque eu sei que o vídeo tem um apelo muito grande e tem, porque eu já fiz alguns, né? Na época do tratamento. Então, eu sei que é importante fazer, né? Mas eu preciso de um, talvez de um estímulo, incentivo, alguma coisa que me coloque lá, né? Daqui a pouco, o pessoal do grupo vai começar a mandar vídeos para você. Agora, Vanusa, só para a gente encerrar, né? Que está muito bom o papo, mas para a gente terminar. A Vanusa antes e a Vanusa hoje, né? Fala aí. O que mudou completamente a outra pessoa? A percepção que eu tenho de mim, né? Porque eu não sei os outros, mas assim, eu até escutei da minha cunhada, nossa, Vanusa, você mudou muito. Mas a percepção que eu tenho hoje, eu sou uma pessoa mais paciente, mais tolerante, procuro me conhecer mais, né? Inclusive internamente. Peço sempre, eu tenho uma fé que me conduz de uma maneira como antes eu não conhecia, né? As pessoas, eu achava que eu sabia o que era fé, hoje eu entendo que fé é duvidar, é acreditar sem duvidar, né? No sobrenatural? É, em algo, né? E fé, aí que está, fé não é só religiosa. Fé é na ciência, fé é na informação, nas pessoas, entende? Então, assim, eu descobri isso por dois motivos. Primeiro que no dia do meu diagnóstico, eu já estava com fé que tudo ia dar certo. Mas no dia do meu diagnóstico, eu fui assistir uma palestra sobre um outro assunto e a pessoa lá disse assim, citou uma passagem bíblica onde Jesus dizia, não me agradeça, foi sua fé que te curou. Falei, opa, está dentro de mim o negócio, entendeu? E aí, uma frase que eu já conhecia de Buda e que passou a fazer sentido, que eu escrevi no meu espelho e foi apagado há pouco tempo, assim. Mas isso me conduz. Tudo que eu penso, eu crio. Tudo que eu sinto, eu atraio. Tudo que eu acredito, se torna realidade. Então, eu tenho que pensar coisas boas, eu tenho que ter sentimentos bons e eu tenho que acreditar em coisas boas. Então, é assim que hoje eu conduzo a minha vida. Não permito que pensamentos negativos, nem pessoas negativas, se aproximem para que eu possa seguir acreditando em coisas boas. Que mensagem linda que você nos deixa. Eu queria que, antes da nossa despedida, você dissesse qual é o endereço do blog e também eu vou fazer um outro pedido. Que mensagem você deixaria hoje para quem está te acompanhando, não conhecia o blog e, de repente, está acompanhando uma situação de câncer com familiares, com si próprio. Que mensagem você deixaria para essas pessoas? Então, o blog e esse recado final. O blog é www.lacosdopeito.com É laços do peito, mas daí não dá para pôr o cedilha, né? A mensagem é a seguinte. Eu acho que, se a gente tem um obstáculo na vida, a gente tem que aprender a transpor. Se nós encontramos, se lá os descobridores do Brasil tivessem desistido diante da cadeia de montanhas que é a Serra do Mar, jamais o nosso país seria o que é. Então, assim, as pedras, as montanhas vão ter. Nós temos que aprender a caminhar sobre elas para que a gente transponha aquele obstáculo e chegue a qualquer lugar com sucesso. E outra coisa, agradeça. Agradeça até os problemas, porque nós aprendemos muito com eles. Então, agradecer a vida, agradecer a oportunidade de estar naquele momento com alguém, mesmo que amanhã não esteja mais, que eu vá para outro plano, enfim. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu sempre digo, eu posso atravessar a rua e não chegar do outro lado. Então, não é só uma doença que vai me tirar daqui. Então, agradeça. Tudo que você está vivendo hoje, seja você o paciente ou seja você o familiar. e cuide com o amor. Cuide com o amor de quem está em volta. Sejam amigos, sejam pacientes, sejam parentes. Porque é ele que transforma tudo e transforma a gente também. Vanusa, muito obrigado pelas mensagens, que não foi só essa última, foram muitas. Foram muitas. Para quem acompanhou, para quem pegou o programa pela metade, nós conversamos hoje com a Vanusa Vichelli, que é jornalista e que escreve no blog Laços do Peito, o blog que é dela. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente. Esperamos outras visitas. Sim, sempre que quiserem. Ok.